Ah é, vai ficar pra história, o plano é agora O tempo é curto, não dá pra esperar Crianças unidas, a força tá com a gente Puxa, a fedida pode se preparar Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Não vai não! Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer É! Ah é, vai ficar pra história, o plano é agora O tempo é curto, não dá pra esperar Crianças unidas, a força tá com a gente Puxa, a fedida pode se preparar Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Não vai não! Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer É! Ah é! Vai ficar pra história, o plano é agora O tempo é curto, não dá pra esperar Crianças unidas, a força tá com a gente Puxa, a fedida pode se preparar Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Não vai não! Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer O dia das crianças vai acontecer